Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de durante os trabalhos da CPI acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais. Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante comemorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro, porque, afinal, é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração.